Gelatina. Mamãe Pig está trabalhando em seu computador. Mamãe, o George e eu podemos brincar no computador? Desculpe, Peppa. Eu tenho um trabalho muito importante para fazer hoje. Vocês dois podem me ajudar na cozinha. Tá bom. Tem um armário aqui que está precisando de uma boa arrumação. Pode me dar uma panela, por favor? Aqui uma panela, papai. Obrigado, Peppa. Obrigado, George. O que é essa coisa engraçada aqui? Isso é uma forma especial para fazer gelatina. Uh, eu gosto de gelatina. A gente pode fazer gelatina? Boa ideia, Peppa. Talvez seja uma boa surpresa para a Mamãe Pig. Isso! Primeiro, nós vamos ao supermercado e vamos comprar tudo o que precisamos para fazer a gelatina. Tchau, tchau, Mamãe Pig. Nós voltamos logo. Está bem. Até logo. Papai, Peppa e George chegaram ao supermercado. Papai, de que coisas nós precisamos para fazer gelatina? Bom, não precisamos de farinha, nem de ovos, nem de leite, nem de manteiga. Para a gelatina, só precisamos de gelatina. Mas ela não parece muito treme-treme, papai. Colocamos água para deixar ela bem treme-treme. Oh! Que sabor vocês querem? Que sabor vocês querem? Queijo! George gosta de queijo. Eu acho que não existe gelatina de queijo, George. Hum! Tem de morango, tem de laranja ou de limão. Eu gosto de morango. Lembrem-se de que a gelatina é para a Mamãe Pig. Do que acham que ela vai gostar? Hum, de morango. Oi, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Você adivinha o que a gente vai fazer? Deixa eu ver. Vamos fazer gelatina? Sim! Eu amo gelatina toda treme-treme e é uma delícia. Já voltamos, Mamãe Pig. Ótimo! Pronto. Vamos fazer a gelatina. Primeiro, vamos abrir a caixinha e tirar os cubos de gelatina. Uh! Eles são um pouquinho treme-treme. Despejamos os cubos de gelatina em uma tigela. Acrescentamos água quente. Um adulto deve fazer essa parte. E mexemos. A água ficou vermelha da cor de morango. Isso, os cubos de gelatina derreteram. Vamos entornar na forma de gelatina. Uh! A geladeira vai deixar ela geladinha e treme-treme. Quanto tempo vai demorar? Não muito. Vamos marcar o tempo. Quando fizer um barulhinho, pim, a gelatina vai estar pronta. Está demorando muito tempo. Enquanto esperamos, vamos fazer um cartão para a mamãe para dar com a gelatina. Isso! Peppa e George estão desenhando um cartão para a mamãe Pig. Muito bem. O que vamos escrever no cartão? Querida mamãe, toda essa gelatina é para você. Com muito amor, Peppa e George. Beijo, beijo. Ah, por favor, pode dividir sua gelatina com a Peppa e o George? Ah, e o papai Pig pode comer também? Maravilha. O timer já fez pim. E a gelatina está pronta. Nós só temos que virar a forma sobre o prato e vamos ter a... Gelatina! Ela está fazendo treme-treme, papai. Blá, blá, blá. E fim. Mamãe Pig terminou seu trabalho importante. A mamãe está vindo. Surpresa! Ah, que coisa linda! Fizemos gelatina. Uh, eu adoro gelatina. E é todinha para você. E um pouco para mim, para o George e para o papai. Gelatina treme-treme. Ah, obrigada. Mamãe Pig, papai Pig, Peppa e George gostam de gelatina. Todo mundo gosta de gelatina. Gelatina no prato, gelatina no prato. Treme, 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 gelatina no prato. Treme, treme o A, treme, treme o U. Treme, 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 gelatina no prato. Tchau, tchau.